Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, mano. Bangadas aqui do Davizinho. Agora tá de Ling, velho. Eu vou assistir essa porra acelerada, óbvio. 1 minuto e 21, mano. 21 minutos, cara. Tá maluco. Pô, os caras não têm piedade, mano. Boa noite a todos. Já tá mutado. Já tá mutado por usar pre-name neutre. Ó, já começou mutado na live. Ele começou pelo Red. Ah, PF padrão? Nada de mais. Começou normal, mano. Começou o jogo normal aí. Fazendo o que o livro manda. Satona Vexana. Matou. Pelo amor de Deus, mano. Que tipo de Ling é você que eu tô recuado, mano? Vai pra cima dos caras, filho. Dá pra dar, dá pra dar triple ali. Os caras tão level 2, mano. Esse brinde aí tu mata tranquilo. E sai pela parede, mano. Que tipo de mainling é você, velho? Tem que amassar todo mundo, mano. Tem que dilacerar. Você tá com o boneco mais forte do jogo, mano. F da vizinho. Pior que sai, hein? Não sai, não. Dyrof pegou. Era um Dyrof dentro do Nef? Não, mano. Não explica. Ô, o Ling é muito bom contra o Dyrof também, mano. O Ling é bom contra o Dyrof, velho. Se tu acerta ali no centro, ele morre de boa, velho. Mas dá pra focar a Angela e sair, velho. Ah, e mesmo que tu morra também. Ó, tá de Ling. Tem que honrar. Atestou o Ling depois do Nef? Ele não passa, velho. Ninguém deixa open. Não dá pra testar. Já pode parar a Bangalese por agora. Beleza. Acertou o Smite. Você tomou a 1 da Vexana, mano. Ô, o Vexana é insuportável, mano. A Vexana entrou na lista dos bonecos que eu odeio enfrentar, mano. A Vexana e o Mincita. O que faz com que esses heróis, quando morrem, mano, sejam extremamente satisfatórios, velho. Eu acho extremamente satisfatório matar uma Angela... Uma Angela, não. Uma Angela, foda-se. Mas matar a Naninha. Matar a Vexana. Matar um Franco, mano. Um Mincita, é extremamente satisfatório, velho. Você não pode ficar perto do Minion, não, Davizinho. Você tem que negar a informação, cara. Tu deu a informação que você tava aqui. Esses caras não vão avançar. Errou levemente aí. Levemente. Beleza. Foi pra cima do Darth. É, vocês gastaram recurso desnecessário, mas tudo bem, né? Não tem como prever também, né? Que a Kadita vai o tal. Então tá tudo bem. Não é nenhum erro. Começou de perfurador, né? Eu acho que é uma decisão, assim, ruim, né? Porque o Lingue não tem tanto dano com o perfurador de first. Compensação, se você pegar resto, você estaca mais rápido, né? Então é meio que a faca de dois gumes aí. Mas eu prefiro começar com o primeiro item. Prefiro começar de Fúria do Guerreiro Selvagem. Odeio o Julian? O Julian não odeio tanto, não. Esses bonecos, mano. Você aprende a lidar com eles, tá ligado? Não tem como lidar com uma Nana, não, mano. Não tem como lidar com o Franco. O Franco é bizarramente caótico, mano. O Julian, você prevê. O Julian, se você sabe o que você tá fazendo, você prevê o que ele vai fazer. Pô, tu foi pra fight sem... Cara, ó, sem Blue, você só vai pra uma fight full energia. Porque você consegue combar uma vez e sair. Só, tá? Você deveria ter dado prioridade pro Blue. Porque aqui você não vai fazer nada, né? Não é possível. Ó, nem se você... Ó, perdeu vida à toa. Nem se você ultasse ali... Nem se você ultasse ali, você ia conseguir alguma coisa, tá? Porque você não tem energia nem pra combar as espadas. Então, você só vai pra fight sem energia com o Blue, né? Sem o Blue, tem que tá full energia. Porque aí você consegue dar o combo uma vez. Beleza, pegou o resto no... No Darth, como um bom Manling tem que pegar, né? Vê que você não voltou base. Pegou mais um resto, aí é bom demais. Mas não é isso aí, mano. Manling tem que pegar um monte de restos. Tacar o perfurador pra caralho. Farmar e carregar o late game, mano. Tá level 10 em 6 minutos, tá muito bom. Farm. Tá muito bom mesmo. Eu nem faço perfurador mais. Parece que tá maluco, mano. O perfurador é o deus do Loelo, mano. É o deus do Loelo. Parece que tá com o perfurador de Ling ali, estando no... No honra... No mítico, filho. É um pulo. Não se deixe cegar por obsessões. Beleza. Pico afundaram. Em vantagem numérica, né? É como se deve lutar. Excelente. Nossa, perdeu o buff pra... Perdeu o buff pra Vexana. Olha como que esse boneco é irritante, mano. Ela dá muito dano lá de longe, mano. Até o Argus é chato, cara. Até o Argus é chato. Cara, pior que o Argus... Ele é foda, porque o boneco só clica nos botões, mano. Mas se... Quando você... Se você tentar combar num Argus num x1, ele geralmente ganha do Ling, mano. Não a ponto de matar, porque o Ling sai pela parede. Só que... Depois que você ulta... Se o Argus ultar pra tirar o seu controle, ele te dá... Um stun com a corrente dele. E... Te mata, cara. Dependendo do tempo de jogo que ele tiver. Teve que esmitar, senão o Lord vai ver que o Senna pegar. Boa, combou bem as espadas. Boa, triplezinho. Pô, mano. Essa partida já teve 21 minutos, velho. Deve ter acontecido alguma atrocidade, mano. Deve ter acontecido alguma atrocidade aí pra... Pra ela ter sido tão longa, mano. Fez o Lordzinho. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, que eu tava olhando o WhatsApp. Aqui, ó, é por... Ó. Ó, ó. Por que que o Davizinho morreu aqui, mano? E isso era um erro, mano. Que eu fazia muito, mano. Mano, eu fazia muito esse erro. Ele startou na Vexana com A2, mano. Não se starta um combo de ult com A2. Não, não dá mais, tá? Você só starta com A2 se você for esperar um segundo e meio pra ultar, mano. Por que que, ó? Tá vendo, ó? Ah, ele já não chegou. Ah, por que que o Davizinho já não chegou mirando? Não tem cooldown, ó. Tá vendo? A A2 não tem cooldown. E a Vexana deu tempo dela ultar antes dele dar a 2, velho. Tá ligado? Foi só por isso que ele morreu. Senão ele teria saído aqui. Tá ligado? Não se starta com A2 em cima da parede. Entendeu? É... E eu demorei pra aprender isso, tá ligado? Eu demorei pra aprender isso, mas depois que eu aprendi também, mano, não erro mais, né? E aí, Luan? Tartaruga Eterna tá ganhando a votação? Pois é, Tartaruga Eterna é bom demais, mano. Nossa! Ó, eu nunca fui triste. A Muntumba tá fazendo um bom trabalho demais com mangas, mano. Não, de verdade, velho. A Muntumba errou muito aí na vida dela, velho. Finalmente ela tá acertando. Eu, mano, de verdade, não tenho nada a reclamar, mano. A galera tem o sentimento negativo da solo Q, mano. Ela tem o sentimento negativo da solo Q, mas me fala que jogo é bom jogar solo Q, mano. Me fala um jogo onde você se diverte jogando solo. Um jogo competitivo em time, mano. Onde você não tem que carregar o time. Pô, jogar solo é uma merda, mano. É uma merda. Jogar solo é uma merda. Foque. Quer jogar um jogo, mano? Foque em ficar bom nele. É, o Davzin quase foi de base ali, né? Foque em ficar bom nele e arruma pessoas que ficaram bom nele pra jogar. Aí para de jogar solo, mano. Esse sentimento de solo Q não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. Beleza, satisfatório. Matou uma Vexaninha. Esse Arith foi muito inocente. E o Link tá naquele momento extremamente delicioso, mano. Onde ele dá dois tapas em qualquer um e mata, né? Mas sem mesmo, mano. Nenhum jogo competitivo é bom solo, mano. Nenhum, mano. Nem Free Fire, nem PUBG. Start um jogo 4 vs 4 aí. Nem Valorant. Nada. CS, não tem nenhum jogo competitivo. Dota, nenhum jogo competitivo é bom solo Q, mano. Nenhum jogo. Nenhum jogo em time. Quer mais, mano? Nem o FIFA é bom, mano. Olha pra você ver. Nem o FIFA, onde não existe time. É onde é só você jogando, mano. Nem FIFA. Que é só você jogando consegue ser bom, mano. Porque em jogo competitivo é isso. Davi, você tá quase full build. 15 minutos, mano. Acontece alguma coisa nesse jogo? Tá, os caras vão engajar. Vocês estão com vantagem, né? Já que vocês têm uma T3 aqui. Nossa. Mano, Vexana é um inferno, mano. O Davi Zin enfrentou uma matchup muito chata, velho. Boa. Usou a mobilidade do Ling. Bom demais, mano. Nice play, velho. Isso aqui é outra coisa que você tem que ter de Ling o tempo inteiro, mano. Você tem que saber observar as oportunidades. Porque o Ling é excelente nisso que ele acabou de fazer, ó. Tu foi moleque aqui, tá? Você usou muito C da 1, mano. Estava sem energia. Tu podia ter andado um pouco mais e esperado o Daryf vir pra cima de você. Aí você saísse. Tudo bem. Deu certo. Nossa. Nossa. Nossa, usar o ultimate do Ling defensivamente é horrível, velho. Aí, ó. Foi pra fight sem ult. Não pode, mano. Não pode, velho. Não pode ir pra fight sem ult. Late game, Ling só splita, mano. Era pra você estar aqui, ó. Era pra você estar aqui, ó. Limpando a lane, mano. E aí morreu, né? F. O time de lá foi fazer o Lord. Fizeram. Bom, queria ver que você ainda tava sem mana. Então ela não poderia te rolar. Mas não valeu a pena, hein, mano. Olha só. Nesse ponto do jogo tá todo mundo full build. Nesse ponto do jogo tá todo mundo full build. Você não se mata pra pegar uma kill, mano. Porque agora eles estão na vantagem. É igual xadrez, mano. Quando você tá com a vantagem, principalmente de peões ali, sacrifica todas as peças, mano. E joga o final. Porque você tá na vantagem. Você quer ter menos peças jogando, né? Uma... Jogando um final de partida. No bangas é a mesma coisa, velho. Ó. Vocês ficaram em desvantagem. De quatro contra três, mais a wave buffada deles, mano. Como é que vocês defenderam essa... Nossa, beleza que o time dos caras simplesmente ignoraram a existência do Lord, né? É bem-vindo ao Sérvia Brasileiro de bangas. Olha isso. É o Sérvia BR de bangas. Ó, o Harit se matou aqui. E aí depois que ele se matou, o Argus e a Vexana. Beleza. E o Harit saiu. E o Harit, não, o Darfur, saiu com a Angelo. Beleza, cara. É o Sérvia BR, né? Eu acho que eu super estimei demais o Sérvia BR. E olha lá o Rick Manja de xadrez. Na manja é muito forte. Mas eu assisti muitos vídeos já, velho. Eu acho muito legal. Eu acho um jogo muito legal. Olha o Argus aí, fi. Tô falando, mano. Não pode dar mole com ele nem a pau, velho. Deixe o vento me guiar. A sorte favorece os persistentes. Bem, o Davizinho... Eu acho que já dá pra vender o Perforador aqui. Nesse ponto de jogo, 20 minutos, mano. Eu venderia o Perforador. Acho melhor, né? 进ha o Perforador aqui. O que é isso? O que é isso? Tinha que ter alguém avançando aqui, ó Qual música tá tocando aí, mano? Alguma porcaria, né? Que o favelado aqui em frente colocou Vamos fazer o quê? Não, não vejo a hora de sair daqui Isso tá maluco Nossa, graças a Deus é o meu trabalho, mano Isso vai mudar Nossa Isso é louco Morar na favela é uma desgraça completa, mano Não foi GG? Meu Deus Não foi assim Acabar aqui agora, pô Os Minions deu GG, né? Aqui tá parecendo os Minions Ó Não dá Os Minions são muito fortes, mano Os Minions são muito fortes, velho Na moral mesmo Enfim, velho O WZ jogou muito bem, mano Muito, 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 muito bem De verdade, mano Nossa Esse nível de gameplay de League aqui, mano É, assim Muito mais do que o suficiente Jogando nesse servidor E essa matchup aqui ainda tava ruim Nossa Como é chato enfrentar Vexana de assassino, mano Contra qualquer assassino Sério mesmo Qualquer assassino que você tá Se você enfrentar Vexana, mano Pô Tá maluco É horrível, 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 velho Tchau